E aí galera Boa noite Boa noite Nessa quinta-feira Deixei pra assistir Uma partida aqui Já vamos finalizar Hudson na área Só tem um bonequinho aí já Configurado Nessa quinta-feira tensa No Brasil, aliás ontem Eu tava fazendo a transmissão E o pessoal começou a falar que Agora ferrou pra S Ferrou pro Temer, eu não sabia do que Vocês estavam falando Realmente não entendi do que que tava Qual que era o assunto Achei que eram as denúncias de sempre As histórias de sempre, eu não tinha nenhuma ideia ontem Todo mundo falando que ferrou pro Temer Não sei o que Falei beleza né Eu nem tava sabendo né Porque Foi essa hora mais ou menos né 7, 7 e meia, 8 né Que Surgiu as notícias e tudo Quinta-feira tensa Pro Brasil Quarta, quinta-feira Não, ontem também Foi tenso Boa noite Boa noite Hudson, Felipe Ah não, não, sim Agora eu tô por dentro Agora eu já li tudo Sobre o assunto né Mas ontem eu não sabia Ontem eu não entendi Ali a TV tava o caos Instaurado já né Nessa hora E Vamos seguir aquela ideia né Mas eu não sei se eu tô no De novo Nosso brother Canadense Não finalizou a transmissão dele Beleza E ele tá online ainda Espero que ele esteja finalizando né Que a gente vai entrar no ar No outro canal né No tias.com.br tv Estamos no tias.com.br tv também né Deveríamos estar na verdade né Será que eu comento lá Dar uma trollada nele no chat Mandar ele encerrar a transmissão Então vamos lá Vamos começar aqui então A ideia era Fazer aquelas partes Tem mais uma ideia na verdade Mas vamos ver como é Como é que vai ser o começo disso Boa noite Lucas Lucas e Fievel Que nem a gente finalizou ontem né Aquelas partidas com diferença de tempo Timeouts Olha o Ray Robson Tá jogando aqui Quem que é o Tennis Master Nossa o que é sada Caramba Quem quiser desafiar pra Dar uma aquecida já Acho que o Hamilton Que é o canadense Que é o canal da transmissão Ele tá encerrando É acho que ele tá Eu tirei o som Acho que ele tá dando Ele tá dando as despedidas Só ali Me caiu Tal Qual que é o ritmo Que você me desafiou Me caiu Tem que ser sem acréscimo né Porque eu vou jogar Com menos tempo né Não tem graça né Com acréscimo Tem que dificultar mais Pra mim né Tem que ser mais desafiador Sempre Tem que ser zero de acréscimo É acho que eu vou deixar Aberto pra vocês escolherem Ou três ou um minuto Pode até ser cinco Eventualmente Cinco por um também Podia ser Quem quiser desafiar Fica à vontade Depois eu tô com uma outra ideia Que a gente pode fazer Mais pra frente Mais pra frente Digo daqui Uma meia hora Alguém me desafiou Mas eu não vi o ritmo Que tava O Mikail Me desafiou Caber nossos 585 seguidores Do Twitch Pessoal Ainda não acostumou Com o horário de quinta né Ah agora sim Agora liberou O chess.com.br Vai começar a TV Vai começar a invasão De Estrangeiros Aceitei Não sei por que não apareceu Aqui Vou tirar essa opção Aqui Tentar me desafiar De novo aí Fievel Não apareceu Quer dizer Aceitei Vou jogar com o Rutsu Então Agora deu certo Eu vou jogar Eu não vou esperar Dois minutos Tá Se baixar de um minuto Eu perco Então eu tenho Cinquenta segundos Agora Ou podia ser assim né A cada parte daqui Eu ganho Eu jogo com Dez segundos a menos A outra O que vocês acham Pra ficar mais Dinâmico Não fica O que vocês acham Se é acréscimo Tá hoje É cada porção Que eu ganho Eu tiro dez segundos Do meu tempo Não estamos online Ainda ali Ou estamos Não Estou com Quarenta e um segundos Com o Rutsu Aqui Agora sim Galerinha Tá chegando Não Não Sim Mas é quando eu chegar Sei lá A gente estabelece Um limite Quando eu chegar Em dez segundos A gente volta Pro um minuto Opa Ou para no Vinte segundos Ou para no dez É ele finalizou Ali a transmissão Dele já Mas era pra eu ter Entrado Cavalinho caindo Se ele comer Opa Quase Foi pro chão O microfone É três minutos Contra dez segundos É sacanagem Se for três minutos O limite é Trinta Vai Isso não é sacanagem Não vai dar nem Não vai dar graça Eu acho Daí Tem que trocar Aqui primeiro Caramba Nossa Tá querendo meu tempo Tenho quinze segundos Posso tirar material também Não sei bem como é que faz isso Mas Quatorze segundos Mas agora Eu tô naquele final bonito Que é Contra o bispo Que eu posso Na verdade Esse não foi Bom Mas tudo bem Posso fazer lances Rápidos aqui Ah caramba Nove segundos Vou perder Esse aqui Só se eu ganhar O bispo De alguma maneira Opa Cinco segundos Vou fazer demo Aqui Agora eu tô botando fé Vamos Cinco segundos Pra ganhar partida Agora Sou mais eu Sou mais eu Ele vai ter que dar o bispo Não Não caramba Não caramba O que que eu fiz Eu achei que ele ia mexer o peão O Hudson me enganou Três segundos ainda Vamos lá Dois Três ainda Agora Agora não perco mais Ganhamos Ganhamos Nossa Perdi Quer dizer Empatou Sei lá Sim Sim É que eu tinha feito Pré-move já Empatou então Porque eu não posso Abandonar Se você só tem O rei Eita Eu fui tentar fazer vários Pré-move Deu errado Sim Não ganhei a primeira Vamos lá Então Então vou jogar com um minuto De novo Pô Por que que não estamos online Ali hein Que sacanagem Pode me desafiar aí Galera Vou falar com o cara Vou tentar chamar o cara Aqui no Skype Não Aqui não vou conseguir Achar ele Vamos dar um e-mail Pra ele Rapidão Aliás Deixa eu ver se eu acho ele aqui Só um instante galera Só pra avisar ele Só um pouquinho Só um minutinho galera Ele falou pra eu falar com ele no Skype Se desse algum problema Tá O princípio é ok Vamos ver aqui se ele responde Beleza Não sei Por que Então vamos lá Vamos jogar com o Lucas Um livro bom de finais Um livro bom de finais Um livro bom de finais Ainda não estamos online Meu tempo correndo Nossa Tô gastando muito tempo Agora vamos Vamos Foquei agora Aqui Um livro bom de finais Um livro bom de finais abri um pouquinho o centro mas isolei o peão dele pelo menos se ele começar a me atacar a verbal é bom também muito bom caramba, estou devagar caramba o Lucas quer me atacar de qualquer jeito vamos jogar esse vou trocar cavalo não não, não, eu só estou meio desligado não, estou sabendo que não tem acréscimo estou só meio lento aqui vamos lá 18 segundos vamos comer aqui e agora ok, isso é minimamente perigoso não, vou tirar meu rei senão ele tem um dama f1 check tenho 7 segundos eu estou muito devagar hoje de qualquer maneira isso está bem claro nossa, viajei eu tinha eu tinha trocado as damas para ganhar lerdeza e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, esse. Tirar o rei aqui, né? Ah, não dá certo. O que eu queria fazer. Bom, ainda bem que ele não viu. Quer dizer, ainda tá bom pra ele, mas vamos lá. Não pendurei o bispo. Caramba. Ah, desastre, caiu tudo. Eu tô com todas as peças do planeta a menos aqui. Vou jogar o final com, nossa, nem sei quantas peças a menos eu tenho no momento. Qualidade, 10 peões a menos, né? E aí, eu vou fazer a mesma coisa. E aí, eu vou fazer a mesma coisa. Doze segundos, nossa. Desastre total. E aí, eu vou fazer a mesma coisa. E aí, eu vou fazer a mesma coisa. Olha, eu vou fazer a mesma coisa. Olha o louco, tá valendo o rating, que sacanagem, hein? Vamos lá. Sem rating, galera. Pra desafiar sem rating. Vamos lá. Voltei pra um minuto, então. Então. Tá? Vai pra um minuto, então. Tio. Tio. Vamos lá, tenho 50 Estou já com 2 minutos agora Tenho 49 segundos ainda As vantagens eu não tenho pelo menos Pelo menos Vamos fechar aqui Mandar um cavalo d5 depois Tem que jogar b4 rápido E agora Que dó De entregar esse cavalo Para ganhar qualidade Eu não vou fazer isso Jogar f6 para dar mate mesmo Não vou ganhar qualidade Jogar f6 mesmo É o cavalo f6 chegando ali Que vai doer Vai doer bastante Vai ter que jogar h6 É isso? Ah, ele tem dama Não tem nada Tem que jogar h6 Zepion tome dama f5 Ganhamos Mate, né? Imparável Quer dizer, ele pode tirar o bis Mas aí é de mate em 2 também 2c2 Tô com mais tempo que ele Tô com 28 segundos Cavalo g5 Ele ainda defende Mas aí dá uma pro g5 E acabou, né? Sem acréscimo Tem que me desafiar, pessoal Alguém me desafiou Tem que ser sem acréscimo Pronto Ganhamos Primeira vitória do dia Não, é a segunda Na verdade, né? 50 segundos agora 2 e 10 eu perco Então, hein? Ai, caramba 44 segundos 44 segundos 42 segundos 42 segundos Como é que era esse golpe aqui? Esse golpe era da época do Marshall, né? A partir de 1800 e, sei lá 1905, assim 1880 Que joga rock aqui As pretas, né? Aí come Come aqui embaixo Aí come em e5 E aí tem que comer de bispo, né? Aí eu jogo Vixi, não vou lembrar nunca isso Acho que troca, troca Troca, troca Cavalo d3 ganha uma peça, né? Nossa, é tão velho esse golpe Porque esse cavalo e4 Cavalo c6 ganha, né? Se bispo é 4 Acho que... Não, é esse eu ganho Peguei o par de bispo E, sei lá Bispo é 3 31 segundos É que não fica bem claro Os desafios Ou 5 Onde é que eles aparecem Eles não aparecem Numa lista de desafios Eles aparecem no meio do chat Assim Eu vou aceitando Os que tiverem Os que aparecerem aí Tô com 26 segundos Vou jogar pra ganhar no tempo, né? Vou botar uma música mais animada Pra mim aqui Opa Tem o... Quantos segundos? 23, né? Opa, mate Quer dizer, mate não Vou ganhar a torre, né? 22 segundos Eu vou ganhar essa posição Com certeza Aí, ganhamos Agora eu vou jogar com Não, o Lucas eu já joguei Vou jogar com quem eu não joguei Primeiro, depois eu dou a volta Se precisar É... 40 segundos agora, né? Pode me desafiar aí, galera Pode me desafiar Aceitar o Ricardo Fagner Tenho 40 segundos agora Tchau 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 A gente tá jogado uma 4 Que ele me deixou aqui, né? O Branco tem que jogar 4 aqui normalmente É, o GA4 Agora foi ruim Que agora ele passa com o BAE4, né Mas ok Tô com Quantos segundos? 25? 35, né Vou jogar esse pra retomar de cavalo aqui Ah, não posso, né Bom, vai ter que poder, na verdade Ah, deixou estabilizar aqui Esse cavalo tem que ser melhorado urgente agora E D4 Tá tendo mais ou menos com os problemas aqui, né Mas o branco tá bem, na verdade, né Tenho 28 segundos agora Fui Agora achei, não sei se era a hora certa de fazer isso Tá caindo os peõezinhos ali, né Achei que ele ia trocar tudo primeiro Ah, não, se bem que não sei se tá caindo o peão Bisp 5, cavalo G4 é bom, eu acho, né Cavalo G4, D4, F6 Agora eu vou puxar a dama pra cá E preparar um E4 aqui 25 segundos ainda É, vou começar a ficar melhor no tempo Já, já Não, tem um delay do tweet mesmo Isso não foi bom também Mas tô quase igualando o tempo pelo menos Opa Opa Em 19 segundos Encolamos Esse cavalo D2 torre aqui Não, eu tinha que torre 6 direto, era melhor, né Agora eu volto Eu volto pra cá, né E torre D7, né E agora eu trago o meu rei Não precisava fazer uma seta com 10 segundos no relógio, né Agora estabilizamos A torre dele tá sem casa Tá enfraquecendo Essa aqui não vai pro YouTube Quer dizer, vai Não vai pro meu, na verdade Mas vai Dificuldades práticas aqui de progredir Mas ok Tô com 5 segundos, caramba Ganhamos É, vai pro YouTube do chess.com, na verdade 30 segundos agora E pior que eu tenho que jogar Tentar jogar bem mesmo Não adianta tentar jogar rápido só Porque Preciso tentar ficar ganho rápido Tá esquecido Sininho 25 segundos Tentar jogar 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 Tchau. Aê! Consegui dar o golpe que eu queria. Merece um sininho, vai, esse golpe. Tinha visto antes, já. Tava de olho nessa, já. Quando eu levar golpe, acho que não vai ter sininho. Eu não sei, vai ver, dependendo do bom humor do momento. Tenho 21 segundos ainda, né? Esse aqui é bom? Esse eu tinha pensado já também, sacrificar uma peça ali, né? Ficou de D7. Ele não pode comer o meu bispo, né? Ele vai ter que jogar o bispo pro D6, aí bispo pro D6 mesmo e... Ixi, acabou minha música aqui no celular. Opa! D7, coroamos, né? Acabou a D6, eu sacrifico ali. Tem coisa melhor não, né? Eu sacrifico mesmo, tá bom. Vou sobrar com 18 segundos. Parece bem de boa. Acabou a minha musiquinha no celular. Não consigo ficar sem música. Pronto. 16 segundos, tá tranquilo aqui, né? Suave. Suave na nave. Como é que eu ganho a peão? Esses peões escapando, hein? 15 segundos, tá tranquilo, né? Tranquilo. Opa! Vou fechar tudo aqui. Grande Agnaldo. 13 segundos, vamos lá. 11 segundos, não ganha no tempo. Entreguei o cavalinho, mas tá bom, né? Ganhamos. 20 segundos agora. 20 segundos, eu vou escolher bem meu adversário. 3 minutos, né? Vamos manter. Não consegui aceitar o Fievel. Eu apertei pra aceitar. Eu tentei aceitar você, Fievel, mais de uma vez. 30 segundos agora, é isso ou não? Ou é 20 já? Ah, 20 agora. Nossa. Não vai dar certo. Ah, o cara é americano ainda. Tá na outra transmissão. Não vai dar certo com 20 segundos. Não, não tá com limite. Seu desafio é normal, Fievel. Não sei por que aconteceu isso. Adivinha o lance deles. Ah, tinha que ter um limite de 30 segundos, eu acho. Isso aqui não vai dar certo, esse ritmo. Opa, ele tentou dar um golpe que não vai dar certo. Quer dizer, assim, ficou duas por uma, né? Tá me animando agora. Vou fazer um monte de pré-move agora aqui. Seis segundos eu tenho, não vai dar certo, né? Ah, caramba. Tá me animando agora. Perdi. Não deu. Não dá pra configurar o tempo. Ah, tá indo o hate. Ah, tudo bem. Depois eu recupero o hate. Quase deu essa, hein? Posso configurar pra receber só os desafios com o hate, né? Deixa eu ver. Tá dando um erro, Fievel. Eu não sei por que. Eu sempre aceitei esse desafio. Eu tentei várias vezes. Tá dando errado. Eu não sei por que. Vamos voltar pra um minuto. Ó, o dele deu certo aqui. Eu não sei por que. Um minuto. Voltamos. Não, não. É um minuto. 20 segundos porque eu fui baixando o tempo, né? Aos poucos. Aí acabou ficando com um minuto. Com 20 segundos. Cada vitória eu baixo 20... Eu baixo... Eu baixo 10 segundos. Perdemos isso. Perdemos o controle um pouco aqui já da posição. Perdemos bastante o controle. Vamos lá. Vamos se ajeitar aqui. Vamos lá. 39 segundos ainda. Tinha que ter trocado ali em C6, né? Viajei. Viajei muito. Nossa. É difícil a posição. 24 segundos ainda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Finalzinho é nóis aqui, né? É nóis. Se dama F1 ele não pode, né? Porque eu jogo torre D1. Ai, caramba. Lá tem torre lá ainda. Tem que subir com o Reza. Ele tinha a torre A1 que eu não vi. Opa. Esse é o troco as damas, né? De alguma maneira. O Domate, sei lá eu. Vou trocar as damas, né? Seguramente. Covardemente. Certamente é ruim, mas vamos lá. Um pior a mais só, mas tá bom, né? Vou ganhar mais um. 13 segundos. Não acho que eu tô mal aqui. Quer dizer, minha situação não acho que minha situação é ruim, não. Não acho que minha situação não é ruim. Não acho que minha situação não é ruim. 4 segundos. Vamos. Vamos. Ganhamos. 50 segundos agora. 9 e meia mais ou menos acaba aqui. 9 e meia, na verdade. 9 horas é o mínimo, mas hoje eu vou até 9 e meia. O 9 e meia tá bom. É que nessa mensagem padrão eu coloquei 9 horas pra chutar pra baixo, né? Tinha que ter um limite de rate, na verdade, né? Mas ok, vamos lá. Mas ok, vamos lá. Ok. Virei GM com 23 anos. Jeff. ... Enchata essa entrada aqui. Vou tentar passar os cavalinhos aqui para o centro. Agora a gente bota os peõezinhos nas black houses. Está tudo certo. Não, como de rei mesmo. Não tem cravada ali. Vou repetir uma vez e a gente muda. Abandonei o Clube Xadrez São Paulo. Que peito. Eu fui por uns 10 anos seguidos no clube. Quanto tempo que você vai, Lucas? Mas quanto tempo que você frequenta o clube? Que peito. Nossa, está começando quase. Ah, levei imagem, não acredito. Nossa, que dormida. Cadê? Ah, que desastre. Que mentira. Está melhor no tempo ainda. Quem que eu não joguei ainda? Com o Lucas. Não. Com o Lucas. Portilho. Voltamos para um minuto. Pô, está vendo? Então, certo. Não conheço esse comando aí, ó. Uptime. Quanto tempo que está no ar a transmissão? É isso? Não. Não. Não, isso eu não tenho. Como é que faz isso? Vai configurar automático, né? É, tem aqui na tela. Por isso que tem o visorzinho ali para todo mundo saber. Então, primeiro vai 10 anos no clube seguido. Depois a gente conversa. 36 segundos. Está jogando rápido, Lucas. Beleza. Está joinha. Joinha, viu? Ganhamos a dama. Vamos lá. Vamos lá. 32 segundos. Acho que vai ser tranquilo essa, né? Vamos lá. Vamos lá. Matina. Vamos lá. 50 segundos. Vou aceitar o Narmurso, que é brasileiro. Vamos lá. Vamos de roi-lopezinha. estamos com 47 segundos vamos dar uma caseira para o meu bispo e passar meu cavalinho para a lateral direita vamos jogar aqui talvez 33 segundos vamos apertar o tempo aqui eu derrubo com certeza em uma parte que eu estou dando 2 minutos de vantagem derrubo com o maior prazer 23 segundos acelerar um pouquinho o ritmo esse vai rolar uns cavalos para o d6 ah esse? caramba esse eu não tinha pensado perdi um pior nessa história? não perdi tem uns problemas depois ainda ele 14 segundos 14 segundos oh desgraça é vamos perder no xadrez aqui ainda oh não não é não é não é Nossa, levei mais, não acredito Vamos, vamos ganhar esse final 2 segundos É, perdemos Difícil Adaptar essas regras Vamos lá, vamos lá BDL, vamos lá Nossa, realmente não estou selecionando Rede dos adversários Todo mundo joga esses D6 Aqui, nossa Era bispo G5 antes, né? E aí Vamos lá Bispo G6 Vou jogar Rock Grand agora, né? Acho que eu estou bem Estou com 49 segundos Perigoso pra ele aqui Bem perigoso Vai ter que começar a mexer nos peões aqui Eita Travou o lance Olha o C7 Não dá certo esse Dá né Isso aqui não ganha uma peça? Confere produção Ganhamos Foi tranquilo até 50 segundos Agora vamos Agora engrena esse negócio Não se esqueçam de seguir aqui Clicar no coraçãozinho Ali em cima Quem não segue o canal ainda Chess com xadrez Nossa Chess TV Brasil 3 minutos Chess com xadrez Nossa Chess TV Brasil Chess com xadrez Chess com xadrez Nossa Chess TV Brasil Eu tô vendo as vezes Mas 3 minutos Vou responder Holyfield Acho que ele deve estar no outro chat Americano 2 e 10 É o tempo a ser batido Holyfield Acho que ele deve estar no outro chat Americano Vamos lá 2 e 10 É o tempo a ser batido Holyfield Echo Eu tirei o som Será que eu liberei sem querer? Ah Eu liberei o som sem querer Desculpa Eu atualizei a página E deixei o Deixei o som ali Por isso Se eu não abrir a página Sem o áudio ali Temos uma torre do Holyfield Aqui já Não Tirei já Tirei já É que eu atualizei a página Só isso Atualizei E não tirei Não tirei o áudio Da nova janela Não sou o Mike Tyson não Não foi eu que mordi Pô, cara Ganhamos 40 segundos Vamos lá Vamos lá Agora eu vou selecionar bem Meu adversário Sem loucuras Quantos exercícios de tática Eu faço por dia Varia muito Viu Vamos lá 40 segundos Vai ser difícil Eu faço por dia Vamos lá Por isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu vi o cara Mandando chat ali Engraçadinho 35 segundos eu tenho Vamos lá Tá bom Tô indo bem por enquanto E se é relaxado Não estou em condições de fazer nenhum comentário Sobre nenhum assunto galera Nesse exato minuto Trocar e jogar aqui mesmo Confiar na minha estruturinha Melhor de peões Tá razoável até né Vamos ganhar esse finalzinho Com 25 segundos no relógio Ah caramba Desastre 21 segundos no momento E aí E aí E aí E aí E aí E aí É empatar essa parada, né? Tinha 15 segundos ainda Nossa, eu joguei muito rápido Empatou Mantenho 30 segundos agora então, né? Não, 30 ou 40 foi? 40, né? Eu ganhei mais de 1 minuto Ganhei mais de 50 segundos E agora foi pra 40, né? 40, né? Era essa Alguém me ajuda a lembrar? Não Era 40 Nossa, tinha muito tempo até ali no final Mas não sei como é que ganhava ali César, se é que ganhava, né? É Jogou bem Jogou bem sim Tá sempre meio equilibrado, né? 40 segundos acho que era, né? Ninguém vai desafiar mais? Não se esqueçam de seguir Clicar no coraçãozinho, galera Pra seguir o canal Ali em cima Estamos quase com 600 seguidores 588 É 40 segundos ainda, né? É 40 segundos ainda, né? 3 minutos Não, foi 40 Mas eu não ganhei nessa Só diminui se eu ganhar, né? Muito bem Não se esqueçam de seguir o canal Alguém apareceu seguindo ali Não deu tempo de ler quem que era Mais de uma pessoa 20 segundos ainda não Não é 40, né? Só baixa se eu ganhar, né? Pendurei o peãozão, hein? Ok Vamos viver com isso, né? Opa! Que beleza Presentinho Tenho 21 segundos 31 segundos ainda, né? 30 segundos Acho que eu ganho essa posição Com torre a mais, né? 27 segundos Vamos lá 25 segundos 25 segundos ainda, né? Relativamente de boa É Se trocar as damas Acabou daí, né? Aí é festa 24 segundos Game over Game over Vamos Não vou nem Deixar trocar as damas Vou dar marcha direto ali Watch Agora sim 30 segundos 30 segundos 30 segundos 30 segundos Vamos lá Agora eu consigo Chegar nos 10 Vai ser impossível Quase, né? Qual que é a sua nova conta? Fai, viu? Tem que me espelar Qual que é? 30 Vamos lá Vamos lá 5, eu me falso Vixe Besteira já 24 segundos 24 segundos Tá jogando rápido, Pedro Extremamente rápido Eu tinha visto 22 segundos 22 segundos é Dureza Nem esse Nem foi bom, né? Fai O que quer dizer Fai Fai Eu me Não sei nem Que idioma Que é isso Tchau 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 Caramba 14 segundos Agora sim Trocar as torres Aí é só festa No final de bispos, né? Vamos defender Todos os meus peões Se entrar com as bispos Acabou em 12 segundos, né? 11 segundos 9 segundos Vamos Pronto Vamos prender o rei dele ali E a domate com outro peão aqui Ganhamos 20 segundos 20 segundos 20 segundos agora, hein? Pra terminar O dia Agora sim Que eu vou escolher muito bem Meu adversário E aí Quem que vai Pros 20 segundos? 20 segundos Só me desafiar aí Quem for jogar Eu não vou jogar Eu não vou jogar Com o Nermurso Que já me ganhou Com menos tempo Com mais tempo, né? Com 1880 No máximo Vamos lá 20 segundos 20 segundos Vamos lá 20 segundos Não, né? Pô Quase 1900 Como é que eu vou ganhar Com 20 segundos? Não tem condição nenhuma Não tem condição Não tem condição 14 segundos Isso aqui vai dar ruim, hein? Opa Agora me animei um pouco Vou abrir o rei dele Que horrível O tempo foi todo embora 9 segundos Vai dar ruim Essa Ou não, né? Sei lá Só tem que trocar as torres De algum jeito Não tem condição Não tem condição Vamos lá. Vamos lá. Ah, abandonou? Pô, que cavaleirismo. 10 segundos. É, 10 segundos. Vou jogar contra o Endmonster, que tem 150 de rating. Esse aqui eu estou jogando por esporte, tá? Não devia nem ter 10 segundos que não vai dar certo. Acabou meu tempo já. Não, cara, ele joga bem mais que isso. Ele está jogando super rápido, a variante teórica aqui. Esse rating está zoadíssimo. Não, o cara está jogando alto aqui de super bem ainda, né? Não, cai meu tempo já, sei lá. Mas não dá certo o negócio de fazer os pré-movies, né? Não, perdi aqui já. Não, 10 segundos não tem como, né? Tem que parar nos 30 segundos, sei lá, nos 20. Tem condição nenhuma. E esse rating de 150 aqui, vamos ver. Ele tem 1.900 de bullet, né? O cara tem 1.900 de bullet, deve ter uns 2.200 de blitz. Vai fechar o dia. 9,6, galera. 1,5,1 é sacanagem, né? Olha o meu ataque agora. Esse é o meu cabelo. Beleza, galera. Vamos encerrando. Deixa eu abandonar aqui já para o nosso adversário não ficar na dúvida. De que eu estou jogando. Perdi um cara de 150. Certamente a pior derrota da minha vida, né? Um cara de 150. O Lucas levou uma bronca do moderador ali. Beleza, pessoal? No slow, ficando por aqui. A gente passou de 100 pessoas hoje em algum momento. Beleza. Não se esqueçam de clicar no coraçãozinho ali. Em cima da transmissão, em cima da tela. Para seguir, receber os avisos do Twitch. E não se esqueçam... Terça-feira sempre tem... Quinta vai até 9,6, né? Que nem eu falei já. Parabéns, Lucas. Está de parabéns. Ganhou bem de mim. Com 10 segundos. Fiz 5 lances, caiu meu tempo, né? É, eu vou tentar... Lançar uns horários aí para as lives do YouTube. Mas não sei ainda quando. Tentar estabelecer uns 2 horários por semana, pelo menos. Para fazer as lives no YouTube, né? Ou no outro Twitch. Mas nesse endereço que vocês estão, é só de terça e quinta mesmo. Se vocês gostaram, me avisem depois que a gente faz mais nesse estilo. Eu queria fazer um blitz de duplas aqui. Ia ser muito legal. Tipo, eu jogar com mais alguém contra duas pessoas. E cada um fala um lance. Essa era a minha outra ideia, que não deu tempo de fazer hoje. Semana que vem já vai ser isso, tá? Falei o que vocês acham. Tipo, a cada partida... Chega na hora de começar a partida, Se eu escolher alguém para jogar comigo... Aí cada um fala um lance. E depois você forma uma dupla de dois jogadores. Dupla de vocês aí. Duas pessoas que estiverem assistindo. Essa é uma outra ideia. Que eu tive. Que fica bem maneiro. E-mail de contato é... Esse aqui, Jeff. É, eu vou ter que criar esses comandos ainda. Estou acostumando. Ainda não estou craque. Falou, galera. Nos vemos no YouTube. Então, vou deixar aqui o endereço para quem não conhece. Embora acho que a maioria de vocês conheçam. Certamente até semana que vem tem vídeo lá. Fiquem de olho. Nas redes sociais. Principalmente no YouTube. Fui, galera. Boa noite para vocês. Bom fim de semana. E até lá. Até terça. Aqui, né. Com certeza. E talvez segunda. Falou.